Eu anunciei pra você, a Micaela Ramos tá me chamando. Trabalho de apuração, trazendo aqui em primeira mão na televisão a notícia do indiciamento de um policial militar do Piauí por conta dos tiros que foram disparados na cena do acidente envolvendo o influencer Louquinho e que terminou matando um mecânico, o Tiago, que tava por lá. Foi depois de um tumulto registrado pelo celular. E uma briga, ó. Ó, uma briga, ó. Tem alguém que dá um soco ali, ó. Vai pra cima o cara de amarelo, recebe um soco, alguém joga alguma coisa e aí, nesse momento, tem alguém que puxa uma arma. Olha aí, ó. Aí acontece um disparo de arma de fogo e um mecânico terminou sendo atingido, um único disparo e morreu. Durante todo esse tempo, aconteceu no dia 6 de outubro, o DHPP investigou e a informação é do indiciamento de um policial militar por esse disparo. Micaela, muito bom dia pra você novamente. Me traz aí os detalhes da apuração. Bom dia novamente, Tiago, a você e a todos. E é isso mesmo. O delegado Jorge III, que presidiu o inquérito que investiga esse caso, concluiu o inquérito policial e com a conclusão do inquérito, foi lançado luz sobre vários questionamentos que foram levantados em primeiro momento, quando tudo aconteceu. O primeiro esclarecimento diz respeito ao disparo que atingiu o mecânico Tiago, que, segundo o DHPP, segundo os laudos periciais, realmente partiu da arma do subtenente da Polícia Militar, o subtenente Giudásio Lopes de Souza, que atua na diretoria de inteligência da Polícia Militar do Piauí. O segundo questionamento que foi respondido foi porque, em primeiro momento, surgiu informações que davam conta que o subtenente da Polícia Militar estaria atuando como uma espécie de segurança do influenciador Louquinho e do namorado dele, o também influenciador Pedro, que, inclusive, já foram até denunciados pelo Ministério Público, denunciados pela Justiça também, devido à morte das mulheres que, infelizmente, perderam a vida diante do acidente. Um outro questionamento, viu, Tiago, foi sobre quem teria agredido fisicamente o policial militar e que teria levado este policial a sacar a arma de fogo e disparar a esmo e acabar atingindo o mecânico Tiago. Foi esclarecido que quem teria agredido primeiramente o policial militar e motivado ele a atirar, sequer teria sido o mecânico, ou seja, o mecânico não teria agredido fisicamente o policial militar. Esse inquérito já foi, inclusive, enviado ao Ministério Público do Piauí. Em primeiro momento, o delegado Jorge Terceiro não pediu a prisão do subtenente da Polícia Militar, mas o órgão ministerial, o Ministério Público do Piauí, se assim entender, pode, sim, ainda pedir a prisão do subtenente da Polícia Militar, viu, Tiago? Ou seja, a perícia, os laudos periciais foram fundamentais para a conclusão do inquérito e para esclarecer todos esses fatos que acabamos de comentar, Tiago. Tá certo, Micaela, trazendo aqui em primeira mão essa informação, a conclusão do inquérito e a responsabilização, pelo menos o indiciamento, né, por homicídio da pessoa responsável pelo disparo, que terminou sendo um policial militar que não fazia parte, não conhecia, segundo foi apurado o Louquinho, mas que estava passando no local com a família e terminou sendo envolvido em todo esse tumulto. Houve um disparo e o laudo confirmou que o tiro fatal saiu da arma do policial que agora vai responder por isso. Muito obrigado, Micaela, pelas informações que trouxe ao Notícia da Manhã.